Hoje eu trouxe aqui um filme muito tenso, que é o Vai e Veja, de 1985, que trata sobre a Segunda Guerra Mundial na Rússia. É realmente um filme muito chocante, porque te choca de vários sentidos, porque além dele ser extremamente doloroso, porque é um filme que mostra bem a dor de um adolescente, no caso, que estava lá na linha de frente da guerra, é um filme que trata de uma forma meio lírica, um pouco fantasiosa outros momentos. Tem muitas coisas poéticas, muitas mensagens no meio do filme. Então, a trilha sonora dá, eu acho, todo o panorama para o filme, essa é a real. Porque o filme começa com o jovem Florea, escavando, procurando uma arma, e ele chega em casa querendo ir para a guerra. Ele é um jovem, imagina, um jovem, nos anos 40, querendo ir para a guerra, achando aquilo o máximo. O máximo que ele pode fazer na vida é ir para a guerra. Naquela época, a maioria se sentia assim, eu preciso servir meu país. O patriotismo era muito grande, né? Então, a mãe dele fica, não, né? Tu não vai fazer isso, isso é muito perigoso, tu não pode me deixar aqui. Mas não, ele vai para a guerra e acaba se perdendo dos outros soldados ali, fica sozinho e começa a seguir sozinho. Então, ele acha a glacha que começa a ir pelas florestas, assim, né? Encontra alguns alemães ali no meio. Claro que é um filme russo, então, ele tem uma pegada mais, assim, traumatizante, principalmente mostrando o que o povo russo passou. Mas todo mundo passou por aquilo na Segunda Guerra, né? Os alemães fizeram um horror com todo mundo. Mas é um filme, assim, traumatizante para te destruir, assim, se tu ficar ali assistindo direto, aquilo te destrói. Porque ele começa a passar por várias situações, assim, de tensão, de apreensão, de quase morte, de ver as pessoas morrendo na frente dele. E ele não podendo fazer nada, nada, assim, um morrendo atrás do outro. E aí, entra a trilha sonora muito forte, assim, com vários sons mesmo, assim, para te deixar mais apreensivo, mais indignado com a situação. Então, ele encontra parentes, sem dar spoilers, mortos e ele fica naquela situação. E o mais legal, mais, assim, importante é ver a transformação do personagem no papel. Porque ele começa como um menino normal, com cabelo normal, assim, parece um adolescente. Mas aí, ele termina o filme parecendo uma pessoa muito velha, assim, enrugado, com o cabelo raspado, sofrido, uma pessoa sofrida, assim, desnutrida. E esse filme, assim, ele vai a fundo nessa situação, mostra. Depois, assim, tem fotos do Holocausto, tudo que o Hitler fez, até o Hitler bebê. Então, é realmente, assim, uma coisa muito louca. E eu tenho gostado muito de assistir filmes, assim, diferentes, filmes estrangeiros, assim, bem russos, suíços, belgas. Então, é muito legal de assistir um filme, assim, que foi feito, né, essa temática de um povo que foi muito sofrido, né. Principalmente, assim, mostravam as mortes, a sangue frio, estupros, horrível mesmo. Assim, é bem tenso, um filme de duas horas e meia de sofrimento. Tu só pode assistir esse filme se tu tá muito bem com a vida, senão vai desgraçar teu dia, assim. É muito horrível e gera muita reflexão, principalmente pelas frases, assim, que eles vão falando, sabe, várias metáforas. Então, boa sorte pra quem quiser assistir.